Agora, outro mercado que também foi abalado por essa pandemia é o de brinquedos. As vendas no Brasil caíram 75%, mas a indústria do setor está otimista, principalmente com o Dia das Crianças, daqui a cinco meses. Não tem sido brincadeira, não tá fácil pra ninguém. Mas só atravessar esse tempo de pandemia, sem perder o emprego, pro Wilson já é motivo de esperança. Apesar do que está passando por essa crise todo mundo, a gente está conseguindo segurar. Essa pandemia acabe logo pra gente voltar ao normal. Wilson é conferencista e, como 40 mil brasileiros, trabalha na indústria de brinquedos. Um setor que, nos últimos dois meses, viu as vendas caírem em quase 75% por causa do fechamento do comércio. A fábrica onde ele trabalha vinha acumulando crescimento de 30% ao ano, mas desde março está longe de atingir as metas previstas. Praticamente não vendeu nada. A gente vendeu aí, até agora, 3%, a gente brinca, 3% da meta, mas estima-se chegar no final do mês com algo em torno de 20%. Como essa, o país tem hoje 403 fábricas de brinquedos que juntas faturam mais de 10 bilhões de reais por ano. Se nós tirarmos esses brinquedos eletrônicos, o Brasil está entre os 10 maiores mercados do planeta. Como vários setores, esse aqui também sofreu com a crise, com a pandemia. Mas está usando esse tempo, digamos, ocioso, pra sair na frente da concorrência. Os funcionários continuam trabalhando pra dar conta das encomendas do início do ano e de olho, principalmente, no Dia das Crianças, em outubro. Nós temos 1.200, 1.300 novidades. São três brinquedos novos por dia que encantam a garotada. E a gente tem brinquedo pra todos os gostos e bolsos. São 4.700 tipos diferentes de brinquedos pros 50 milhões de crianças que tem no Brasil. A indústria trabalha pra que quando tudo isso passar, não falte diversão, abraços e brincadeiras. A gente faz com gosto, com carinho também, porque a gente faz como se fosse pro filho da gente, pra família da gente, né? Não é uma doença que vai vencer a gente agora. Então isso é só mais uma coisa difícil. Então, assim, tem que ter essa pegada no sangue, porque passamos e vamos passar por coisas. Então, assim, o importante é o que a gente faz nessas coisas que a gente passa, que é o que eu acredito.